Não, vai furar a fila mesmo? O cara veio falar com ele, fez ele dar a ré e ele tá parado ali. Que cretino, isso é o Brasil, né? O cara vem na contramão, entra com tudo na fila e se acha no direito de ficar na frente dos outros. Olha lá o educado, fechando a passagem. O cara afogado, cretino. Quero pegar a placa mesmo. Isso não é melhor que ninguém, idiota. É pior. Não seria desprezível. Eu vi se ele vai ficar ali, achando que ele vai entrar. Os caras do carro não falaram nada. Idiota. Crotinho. Barbaca. Asshole. Disgusting. O que é um dássaro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pode se xingar um caracinho de esse, deve estar armado até. Cadê? Certo na faca. Boa!